Bom, gente empreendedora, começa um tema bem, 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 bastante interessante e com uma personalidade do mundo jurídico, com uma personalidade, sim, do mundo dos negócios, está aqui comigo com uma agenda internacional, nacional, regional. Rafael Lauria, um homem que sempre está no Gente Empreendedora para temas relevantes, temas extraordinários, temas de interesse seu, empreendedor, o perfil do novo profissional de sucesso. É isso, Rafael? É isso aí. Bom, Rafael é advogado, master coach e também representa uma entidade poderosa no Brasil que é a Ebex, é isso? Isso. O que significa Ebex? A Ebex é a Escola Brasileira de Excelência, é uma entidade, uma empresa voltada para o desenvolvimento humano e corporativo. Tem quatro pilares da Ebex hoje, educação jurídica, educação corporativa e humana, coaching e consultoria de empresas. São os quatro pilares da Ebex e a gente está aí para servir o Brasil todo com essa missão, de querer ver pessoas melhores e empresas melhores. O perfil do profissional de sucesso, isso mesmo. Aí você está do outro lado, acreditando que daqui a pouco ou semana que vem você vai ser promovido, porque você é o cara na empresa, porque você já tem 25 anos de empresa e quer se tornar um novo gerente, quer se tornar um novo especialista em uma área, quer ser realocada em uma nova filial, mas não é bem isso mesmo. Rafael, o que é, quais habilidades do novo profissional de sucesso? Bom, a primeira coisa é esse profissional entender que ele tem que ir muito além das habilidades inerentes à função dele. Ou seja, tem muita gente que estuda para advogar ou para ser um gerente ou para ser um líder, mas só que estuda só aquilo que ele tem que fazer. E isso hoje está ultrapassado, por quê? Porque além de você conhecer muito bem aquilo que você faz, você lida com pessoas. Então, como eu ser então um profissional diferenciado? Primeiro, assumindo 100% a responsabilidade por todos os resultados que você tem na sua condição de gerente ou de profissional, ou ali dentro da empresa. Como assim? Tudo que acontece é por aquilo que eu escolho ou deixo de escolher, é aquilo que eu opto ou não opto para ter um resultado. Ou se a pessoa põe a culpa no trânsito porque chegou atrasado, se põe a culpa no mercado ou na crise ou no novo governo aí que não está desenvolvendo tanto e por isso que a gente não está vendendo tanto, caíram as vendas e que põe tudo no externo, você acaba não assumindo o seu papel de protagonista na sua história profissional. E é esse o convite. É você, em primeiro lugar, ter a habilidade de ter a crença de ser autorresponsável por tudo o que acontece dentro da sua vida profissional. Seja porque você optou por aquela posição ou porque deixou de tomar uma decisão naquela direção. Primeiro ponto. O segundo ponto, Edmilson, é a interdependência. É a pessoa, depois de autorresponsável, saber que precisa assumir a responsabilidade por tudo, é entender que eu não sou uma ilha sozinha dentro da empresa, que eu tenho pessoas a liderar e que eu tenho que ouvir pessoas, saber me relacionar com pessoas. E aí, olha, uma habilidade essencial nesse processo. Empatia. Você entender o outro, pelo menos buscar entender o outro nesse processo é fundamental. O outro ponto que faz alguém se diferenciar do seu trabalho. Você está de férias o dia todo. Como assim de férias o dia todo ali no trabalho? Fazendo o que gosta, fazendo o que ama fazer. Não fazendo só por causa do dinheiro. E tem uma coisa interessante com relação a isso que eu aprendi durante a minha história. Como profissional, como advogado, como coach e assim por diante, como empresário. Então, se você foca a sua profissão no dinheiro, você está cometendo um erro crasso, um erro básico. Então, peraí, se não é do dinheiro e o dinheiro é importante, a gente deve realmente buscar um bom retorno financeiro. Isso aí é fundamental, mas não pode ser o foco. Então, se não é esse não é o foco, qual é o foco, então? O foco é o servir. Quando você trabalha para servir alguém, fazendo o que ama para servir alguém, o dinheiro vem como consequência natural. E isso te diferencia no mercado, que faz com que você tenha resultados de excelência e ajude todo, não só você, mas também todos que estão perto de você. Nesse perfil inclui-se saber trabalhar em grupo dentro da empresa? É fundamental. A tua pergunta é muito inteligente, por quê? Se você acha que sabe tudo e, às vezes, sabe mesmo, mesmo sabendo muita coisa, sabe muita coisa, você perde uma base dessa pirâmide, que é a base da humildade. Quando você deixa de enxergar que nunca a gente sabe tudo e sempre tem algo a aprender com um colega, ou mais, tem algo a ser contribuído com um colega de trabalho, trabalho, aí a coisa flui. Estar em grupo não é só pela necessidade de estar em grupo porque eu estou dentro de um setor e eu trabalho com X, com Y. Não, estar em grupo é ter harmonia, é todos pensarem em uma mesma direção. E o legal é quando você consegue liderar esse grupo. De que forma? Mesmo que você hierarquicamente não seja superior. De que forma? Quando você mostra uma imagem onde todos concordem e sigam na mesma direção. Quando você tem essa habilidade, aí o estar em grupo fica muito mais harmônico. E, obviamente, que a produtividade aumenta e a sua qualidade de vida também aumenta dentro do trabalho. Porque, às vezes, as pessoas passam muito mais tempo no trabalho do que na sua própria casa. E, se isso acontece, você tem que dar o significado certo para aquilo e ter uma qualidade de vida laboral também de excelência. Para que a sua vida seja uma vida melhor, uma vida mais harmônica. A faculdade, a escola contribui para que o cidadão, o ser humano, encontre esse perfil de um profissional de sucesso? Pois é, Ed, mas a sua pergunta é muito interessante, mas eu tenho algumas reticências, algumas observações sobre isso. A faculdade, hoje, e a maioria delas, elas ensinam você a ser um grande técnico naquilo que faz. Você sai de uma faculdade de Direito, por exemplo, como eu sou da área jurídica, sou profissional na área jurídica, aprendendo a ser jurista, aprendendo a ser advogado. Mas o advogado tem um escritório e eu tenho que ser gestor do meu escritório. O advogado tem que saber ouvir, por exemplo, uma pessoa, um cliente que está passando por um momento de angústia. E, por vezes, você não tem o tato disso porque não aprende essa habilidade dentro dos bancos acadêmicos. Então, a ideia aqui é que você tenha um pensamento sistêmico dentro desse processo de aprendizagem. Não só aprender a saber fazer uma petição, um recurso, etc. Não, é você aprender que você vai muito além disso, que você pode ser um excelente ouvidor, uma pessoa que ouve bem as pessoas. Um excelente empático de se colocar no lugar do seu cliente, entender a angústia que ele está passando até para ajudá-lo. Observador, exatamente. Ou seja, isso você não se aprende. E as faculdades, até você vê pela forma como você tem de fazer um teste, de fazer uma prova. Ninguém, um professor, até mesmo aquela estrutura da universidade, não está querendo saber se o teu filho está doente aquele dia, se você está com algum problema. Se você não tirar nota 10, acabou. Ou se você não tirar uma nota boa, a tua mensuração é só por aquele limite ali, daquilo que você aprendeu dentro de sala de aula. Então, tem algo que vai muito mais além. Ajuda, óbvio, você tem que saber o mínimo possível dentro da faculdade, mas não é o essencial. Você tem que ir além. Qual a sua dica para quem quer encontrar, triggar esse caminho? Pronto. Eu acho que tem a ver com o que a gente falou agora há pouco. Quando você tem a consciência de que você está servindo alguém, servindo uma comunidade, servindo uma cidade, servindo um estado, um país, com aquilo que você faz, com a sua habilidade, com a sua profissão, isso já faz toda a diferença. Mas se você quer a dica básica, aquela dica matadora, para que você, inclusive, tenha um grande retorno financeiro, o quanto... Olha, essa dica mudou a minha história profissional, quando eu descobri isso lá atrás. Mas o quanto você ganha dinheiro, o quanto você quer, é diretamente proporcional ao quanto você facilita a vida do seu cliente. Facilita a vida das pessoas. As pessoas, a gente diz isso pelo Google, por exemplo. Esses caras merecem estar onde está, milionários que sejam. Por quê? Porque hoje a gente encontra as maiores informações, tudo o que a gente quiser, dentro de um programa, dentro da internet, por causa desses caras. Então, eles merecem estar lá, porque facilitaram a minha vida, facilitaram a tua vida. Então, o quanto você facilita, o quanto mais você facilita a vida das pessoas, mais retorno em todas as áreas que você tem, inclusive financeira. Então, essa é uma dica que eu acho que é bem interessante. E o próximo evento que você terá aqui em Belém, deve ser, é isso? Isso! Agora, em junho, no final de junho, a gente vai estar lá na Convenção Estadual da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado do Pará. E eu vou ter a honra de poder tratar com os empresários ali sobre prevenção na área jurídica, sobre prevenção a qualquer problema na área consumirista. Então, estão todos convidados. Então, a gente vai estar lá também e vai ser uma honra. Muito bem. Então, não esqueça, na sua agenda internacional, de abrir sempre o espaço para o gente empreendedora. É, Mauro, você está de parabéns. Parabéns pela tua história, parabéns pela persistência. Você é um cara que mora no meu coração. Você sabe disso, né? Muito bem. Falou conosco o Rafael Lauria, advogado, master coach, um homem que tem uma agenda internacional, o perfil do novo profissional de sucesso. O Gente Empreendedora volta já, hein? Programa Gente Empreendedora com Edmilson Muniz. Um oferecimento. Logos. Matrículas abertas do maternal ao pré-vestibular. As PEB Benefícios. Aqui sua vida é mais segura. BW Souza Material de Construção. Quem economiza, realiza.